É um de cada, é um de cada E aí família, é um de cada Você começa? Aê, tá, começa, a caixa abaixa responde Os parceiros aqui fazem silêncio E aí, o barulho tá atrapalhando o centro Se quiser conversar, ó Vai lá pros camelô que roubam a nossa brisa E aí Vai, puxa nele Boa noite aí família Ah, todo mundo bonito e educado, viu Assim o Brasil vai pra frente, viu Da hora, viu Imagina um duelo de MC Tem quatro MC rimando Dois vai sair daqui 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 Sabe então O tá chega logo te dando um bloc É que é caixa alta, rima alta em Capeslock Você não consegue na rima Você não esquece Então no meio do teclado Sai da batalha, aperta S Primeiramente um boa noite Menos pra você Pra tu é uma péssima Porque eu vim de longe pra bater Capeslock meu parceiro Cê é MC comum Sou MC de quebrada Com nós entrou Da F1 Só que eu vou Ei, 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 ei Só que eu chego Parceiro agora mano Esse é o parto Só que parceiro Você sai É AUK F4 Você não consegue Na rima do appback Abra uma, nove, guia Então AUK F7 Para de computador Tá tranquilão Puta que pariu Tipo de nerd Que no computador Gasta mil Dois, três, quatro, cinco Tranquilão no improvisado Cê no computador E eu com o dinheiro Fumando meu preguiçado Só que eu vou mostrando Na rima É o compromisso Eu trabalhei Eu conquistei Eu gasto Com o que quiser Com isso Você é o que quiser Sabendo o que é fuzil Cê gasta com o seu fumante Eu vou portando Os kit mil Kit mil Cê é freguês Trabalho Rezando mano Mesa Dá por mês Tá tirando Meu parceiro Tranquilão Se igual aos pés Reserve mesada Pra na escola Tirar nota 10 E aí família Por ordem de rima Certo Quem gostou Das rimas do Tais Faz muito barulho Diferentemente Barulhos Barulhos Pro caixa abaixa Dá 1 a 0 Certo Fechão Não entendeu nada Os caras falando De computador O Neve Deixou o parceiro velho Natal Natal E aí o bicho é do Natal Certo Não se liga Natal E aí foco na batalha Vô 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 Essa é a história Do Adão Que te chamava Vá Adão Deixava Adão Deixava Adão Já te chamou Será que vai aceitar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Adão Aqui na Atlântica Vocês querem ver Vô 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 Demorou Boa noite novamente aí família Boa noite Boliviano Lacucaracha Você é todo esquisito Volta pro Manchester Ticharito Rima Hoje vem se despoza da minha Que eu sou hotdog Rima aqui completo E da onde eu vim Você é só everlinha Olha só Calma que é 4x4 Não era? Não Então desculpa Uuuu 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 Olha só Era somente 2 O arrombado Você tá burro ou tá fumado ou tá retardado Uuuu 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 Boliviano Dispoza da minha Na rima você não se dá bem com as linhas Tá ligado meu mano? Eu não entendo nem um pouco da língua que você aqui tá falando Não entende nada camarada que eu te explico Olha isso é talento com muito estilo Não importa o que você me diga Sou eu o boliviano e você que perdeu a linha E aí Éfei Éfei E aí Éfei E aí Trde Alle tchá 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 vou, 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 vou no BO, sigo no BO Ae, ae, ae É tipo um preto Aplaudir a cibatada que veio por isso que aqui cê tá fazendo feio Honra a sua raça, e se você não viu, você é Bolívia e faz exploração infantil. Foco na batalha, que tem mais uma de cada, você quer? Tem mais duas, tem uma suma dele, você tem isso. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Porra, eu não deixava. Se você começar sempre sendo algo violento, eu já determinei que você não tem argumento. Que se foda se é branco, moreno ou é preto, aqui só ganha grito quem tem talento. Mas você tá brincando com exploração, da hora eu gostei até do seu misunão. Posta uma foto, marca uma selfie, atrás da sua etiqueta vai ter uma mensagem, vai tá escrito help. Olha só, uma coisa que a gente te explica, que aqui você nunca nada determina, não me importa o que você aqui me diga, aqui não ganha os gritos, aqui ganha sempre boas rimas. Terceiro! 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 Tá vendo um... E aí, vamos chão! E aí? Família, vamos ver se é isso mesmo, certo? Quem gostou das rimas do Guinho faz muito barulho! Ae família, quem gostou das rimas do Guinho faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos por Nova! Dois a zero! Dois a zero! Louva!